Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Bota Caterpillar. Solado feito em borracha antiderrapante e de alta resistência. Além de tudo isso o solado foi projetado para diminuir os impactos da pisada. Proporcionando uma caminhada confortável e de grande estabilidade nos mais variados tipos de terreno. Seja para o trabalho, passeio, caminhadas. Esta é a escolha perfeita para o seu dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta a entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal